Ele conta a história em crioulo, porque é uma história de Guiné-Bissau. Aí eu conto em português para vocês entenderem, tá bom? A história se chama O Coelho e a Perdiz. Sabem o que é Perdiz? O que é Perdiz? Não. Vou dar zero para todo mundo depois. Peru. É tipo Peru. Professora, me ajuda a explicar o que é Perdiz? E mais giro. E mais choca giro. Bom dia, o Coelho falou para a Perdiz, eu sou mais inteligente que você. O que eu quero falar? A Perdiz disse. Bom, vou se não na paz, faço segundo e segundo. Agora vamos brincar esconde e esconde. Todo mundo sabe o que é, né? Isso. Leve-se a etapa. O Coelho aceitou o desafio. E segundo e primeiro? O Coelho foi se esconder primeiro. Toca, busca e busca leve. A Perdiz foi. Procurou, procurou. E buscar, e buscar e goia. Procurou, procurou, procurou. Não achou. E pôs e fala leve. Aí a Perdiz disse. Coelho, o Coelho. Sai do teu esconderijo que eu já te achei. Você achou que achou mesmo? Achou. Vai prestar atenção a alguém para explicar. Lembre-se aí. Aí o Coelho saiu do esconderijo. E falaram, choca. Aí o Coelho disse. Ó Pé, bicho. Vai segundo. Agora é a tua vez de te esconder. Toca, boletinha. E da volta, e da volta. Procurou espaço. Foi atrás. E te escondeu. E coia. E buscar, e buscar, e coia. O Coelho procurou, procurou, não achou a perda. E toma-se bolsa. Pegou na sua mochila. E levou-se bolsa. Pegou na sua bolsa. E pintou na bolsa, rouba na orelha, e toca. Pegou na mochila. E colocou nas orelhas de perdiz. Dile ali, que toca-se bundinha. Afinal, a perdiz estava bem ali da mochila. A ver sabe, era de forte. Não, 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 não. Então vamos contar de novo. Quem é mais inteligente? O povo. O perdiz. Por quê? Porque ele dizia, eu vivo. Ako. 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 Obrigado.